Tô aqui né, a gente tem mais um vídeo pro canal né, e sim, a gente finalmente tem a data específica pra lá de o Drivers Jobs Online Simulator E olha lá que a gente vai trazer aqui, vai estar mostrando a minha foto pra vocês aí tá, mas aí a gente vai botar essa foto aí desse like aqui no canal, atingir indicações tá, perdendo vídeo do canal, tá, porque quando sair a gente, quando sair a comunidade mais sobre o Drivers Jobs, eu vou trazer pra vocês, eles não desculpem, mas é uma coisa que falem, é uma coisa que falem, desculpem, desculpem a minha, quando eu trago a vontade de subir, sobre o Drivers Jobs, tá, porque, eu tava meio que, cor de ordem em outros jogos, mas quando eu lançar, eu não disse que, opa, vou, vou gravar porque o mundo inscrito vai gostar disso, então, tô gravando aí né, então entende, vídeo muito raça pra falar daqui, entende, se você gostou, já deixa lá, inscreve no canal, atingir indicações tá, perder nenhum vídeo do canal, também sobre o Drivers Jobs, eu tenho vários jogos aqui, beleza, então, é isso aí, valeu, falou, aí, só um acudente, o meu Instagram, que vai tá na descrição, e o da Dinâmica, o da Dinâmica tem games também, ou se eu conseguir, claro, né, se eu conseguir, eu coloco, se eu não conseguir, vai ter só o meu Instagram mesmo, então, tô isso aí.